O nosso sábado começou com um drive junino na escolinha da Bela, depois nós decidimos ir almoçar no shopping. E aí a gente tá indo, ela foi de caipirinha mesmo, porque é divertido, né, só ser a criança uma vez na vida. E aí ela já chegou no shopping com a corda toda, depois já tirou um cochilinho no carro, bem divertido, perguntou o que que é isso? E aí o pai dela respondeu, essa é a torre de pizza, aí ela quis ir lá ver, conferir com os próprios olhos. Almoçamos, e aí ela quis brincar. Tinha três opções de brinquedo no shopping, assim, pra criança, né, na idade dela, três opções legais, só que esse maiorzão foi o que chamou a atenção. É, 30 reais e 30 minutos, e cada minuto adicional, 1 real. E aí a gente foi, ela ficou mais ou menos 34 minutos, se divertiu muito, não parou 1 minuto. E olha que eu achei que ela não fosse conseguir ficar os 30 minutos, achei que ia ser muito pra ela, sabe, que ela ia enjoar rápido, mas não. Aproveitou cada segundo, ela foi perguntando pelos amiguinhos que não, aqui do prédio, né, que não estavam. A gente falou assim, ah lá você faz amiguinho, imagina, não conversou com ninguém, não brincou com ninguém, ela aproveitou cada segundo, assim, dela. Até o pai dela, ela deixou de lado. E aí, esse aí eu acho que foi o favorito dela, porque ela subia e descia toda hora. Quando ela saiu do brinquedo também, ela já pediu logo um colo. E aí, pra sair do brinquedo, rolou aquela chantagemzinha básica, né. Bela, vamos ali tomar um sorvete? Rapidinho ela veio, tomamos um sorvetinho. Eu não gravei tudo, porque a intenção não era fazer um vlog, mas ficou tão divertido, e foi tão fora da rotina, que eu resolvi registrar. E pra finalizar, ela quis, ela viu todo mundo andando de carrinho no shopping, ela pediu pra andar um pouquinho de carrinho. A gente pegou 10 minutinhos desse carrinho aí, pra ela dar uma volta no térreo. E ela queria o carrinho de bombeiro, e depois ela decidiu... Aqui, ó, o Daniel falou que a Isabela ia dirigir primeiro aqui, ó, aqui, ó. Bem fofinho, bem curtinho, bem pequenininho. É só pra deixar registrado aqui, só pra ver que ele saiu totalmente da nossa rotina. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu joinha. Fiquem com Deus, um beijo, e até a próxima. Quem mais achou o carro rosa e gritou, esse aqui, ó, esse é de menina. Tá legal, filha? Olha pra mamãe! Tá! Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal.